Música Galera do SBT, galera do Vaguinho Animal, é com muita honra que estamos dentro de uma das melhores arenas de rodeio do estado de São Paulo. Música E tá aqui o nosso grande diretor do rodeio, o Torentino, que tá sempre aqui arregaçando as mangas e trazendo pra Valentim, gente, um dos melhores rodeios do Brasil. Eu posso falar isso como um dos melhores rodeios do Brasil hoje, porque todo final de semana tá num rodeio diferente. E a qualidade que vocês trazem nesse ano de 2018 pra Valentim Gentil é qualidade a nível nacional. Com certeza, primeiramente agradeço aí, Vaguinho, que você tá aí prestigiando a nossa festa, né, mais um ano. E Valentim Gentil vem crescendo a cada dia. Valentim sempre teve a tradição dela de rodeio, e aqui o rodeio é sempre diferenciado. Os melhores, quando tinha cavalo, eram os melhores cavalo e rodeio de boi também. E esse ano aqui estamos superando uma expectativa muito grande, que hoje, pulando aqui no rodeio, esse curral da final que tá aqui hoje, com certeza só nos rodeios grandes do Brasil, Barreto, Jaguariúna, Fernandópolis. Então nós estamos aqui com a parceria do Guilherme Barreto, do Fábio Vargas, do Márcio Espinosa e do Tercio também, que tá aqui hoje, vai pular o Nortão na final aí, que não é qualquer final de rodeio que esse boi pula, né. Então estamos muito felizes e, se Deus quiser, vai agradar o público aí. Tem um grande show hoje também da Nayara Azevedo. E queremos, o ano que vem, fazer melhor que esse ano. Valentim Gentil, esse ano tá de parabéns, todos os anos, né, mas esse ano é recto em tudo, né. É em boiada, é em peão, é em público, é em show. Valentim Gentil tá de parabéns. Até agora, no momento, você tá em quinto colocado, mas o peão tem aquele pressentimento também. Você vê, até a grande final, você acha que você consegue chegar aqui em colocação? Claro que todos querem levar ao primeiro lugar. Mas no seu coração, você acha que você vem pra ganhar essa disputa? Ô Wagner, o que manda é boi. Eu peguei um boi bão e eu vou pra cima dele e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Me fala uma coisa, você vai torcer pro papai hoje ou você vai torcer pro boi? Pro papai e pro boi. Então, eu falo assim, bem alto agora, segura, peão. Bem alto, segura, peão. Bom, galera, daqui a pouco vocês vão acompanhar a montada dessa fera, a montaria deles, só aqui, ó. Com o Vaguinho Animal, 8 segundos, é o limite. Bom, galera, aqui está a família de Valentim Gentil, toda a região está vindo aqui hoje. Vamos falar especialmente, você é o? Ives, Paulo. E você? Milênio. E você é o? Ives. Está aqui a família, é gostoso. Se você está aqui pertinho, primeiramente, você gosta de ver montarias pelo jeito? Montaria. É o boi, tem que estar pulando. Você vai torcer hoje pro peão ou você vai torcer pro animal hoje? Ah, rapaz, torcer pro animal, viu? Pro animal. E depois você vai curtir o mega show com o Na Era Zé Vida? Mega show. Então, eu rodei, resumindo, aqui em Valentim Gentil, é lugar pra família. Lugar pra família. Então, ali, olha lá agora pra aquele povo ali, são 3 milhões de pessoas vendo vocês aqui agora. Pode vir. Galera, aqui em Valentim Gentil, o sistema é animal. O sistema é animal, só tá faltando o rodeio de cavalo. O resto tá perfeito. O resto tá perfeito. Bom, galera, falou. A família de Valentim Gentil aqui pra tela do SBT Interior. Ele que tem o jargão mais popular e conhecido do Brasil, sai do mar do boi, velho. Que é o nosso amigo Bruno do SBT. Tanto ame, Zou, David, Coronel Barreto. Tá aqui o Humberto Júnior, grande comunicador de rodeios. Mais um grande rodeio que ele está narrando. Hoje, com certeza, você vai pra grande final. Certeza. Prazer enorme estar mais uma vez ao seu lado. Consideração, carinho, respeito que eu tenho por você é muito grande. Todos os nossos telespectadores aí. Vamos pra grande disputa final. Valentim Gentil, uma festa que ficou 3 anos atrás sem ter. O ano passado voltou. E esse ano, mais um ano arrebentando, voltando com tudo. Um super rodeio, uma festa maravilhosa. Tá de parabéns. Prefeitura Municipal, todos os nossos organizadores. Que mega evento, Valentim Gentil fazendo no ano de 2018. Valentim, 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 meu mestre, meu mestre, meu mestre, meu mestre. Meu galera, quem tá feliz, meu mestre, meu mestre. Abriu a porteira, começou a final. Na contramão, voltou no voo. E... A porco, eu, minha máquina. O contorno da final. Abriu a porteira, vou dizer, na dor, pão. Não tem. Abriu a porteira, tio, tomo, levou no cangacelo. Abriu a porteira, tem gasteiro do Tércio Miranda. O Inésio Junior. Jefferson Reis, vai. O Ené de Pompeia, campeão e os cabraçaneros, bicho do mato. É o alaçado do Tércio Miranda, mas Jefferson. É todo duro, todo bicho do mato do Tércio Miranda. O Inésio Junior. Atorizou o João Pedro da Inésio, o Hebreu. Ela tomou gel. Ela tomou gel. É o Hebreu do Guilherme Barreto. O Inésio Junior. É o valeu, Debraio de Brito. Abriu a porteira, abriu a escala nele. Lá tomou, vai brilhudo. Senta o boi. Joelho dele sentado na contragora. Em cima da muñeca. E aplaudiu, Valentim. A nota é de Nelio Rodrigues. Abriu a porteira no humorista do Fábio Vargas. Vai de Nelio, mas tá bom. Sentado no boi, coragem. Estourou na perna esquerda. Mandou o braço. Parada grande e pula fora. Até o velho. Velho Ferreiro. Velho Pantera. Abriu essa na disputa final. É todo o marabá do Fábio Vargas. Abriu a porteira alemã, José Tyson. É no marabá, não tá bom. Mas é, mas é. Se é Tyson sentado no boi. Pra cima, ele abriu a perna direita. Desce e pula. O gato de crianças é astronauta do Espinoza. Vai pra abrir isso. Escorou a jato na esquerda. Mandou o braço. Desce no peito. Dome de utopai. Tome as formas a ele. Pula fora. Assim. O que desistou. Dome de utopai. 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 Dome de utopai.